Pessoal, o segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que trabalha na Binance, Rob e em várias outras corretoras de criptomoedas, e eu te convido nesse momento a conhecer. Enquanto isso, vamos ao vídeo. O brasileiro de fato, de modo geral, tem baixo nível de vitamina D3? Tem, principalmente aqui em São Paulo, eu não sei dizer em outras regiões do Brasil. Mas o brasileiro? O brasileiro não, na verdade todo mundo... É o mundo todo. Não dá pra dizer o mundo, assim, não sei dizer o mundo todo. Não tenho dados do mundo todo. O que eu tenho dados são os dados de consultório do paciente que eu vejo. Por conta do estilo de vida urbano que a gente vive, a gente sabe que é super comum a gente ter déficit de vitamina D. Eu vou falar pra você que pelo menos 80% dos pacientes que passam comigo em consulta tem algum grau de déficit. Então, vitamina D é abaixo do 30. Existem pacientes que chegam com vitamina D de 9, 10, 11. E que aí, como se fala. Mas é porque a gente não toma sol. A gente não sai de casa. A gente vive aqui fechado com luz artificial. E a gente sabe que a luz que a gente precisa pra vitamina D, pra fazer a deposição de vitamina D, é a luz que também gera câncer. Então, aquela luz do sol do meio dia às duas da tarde, que você precisa ficar exposto pelo menos 15 minutos. Então, é difícil a gente ter gente no Brasil que tenha uma exposição adequada. Pelo menos aqui em São Paulo. Quando você tá falando de regiões mais aí pro Nordeste, Norte, a gente também tem uma incidência maior de... Tá mais perto do... Do Equador. Então, o nível de vitamina D das pessoas tende a ser melhor. Eu, inclusive, né? Você falou assim, você fez reposição de vitamina D? Falei, ah, tô tomando aí, né? E você, então? Porque você já tá quase no grau de toxicidade, Marcos. O que você tá fazendo? Você tá tomando uma bomba de vitamina D, né? Então, é que conversando com um amigo meu, ele falou assim, meu, eu acho que vitamina D é bom pro Coringa, né? Eu falei, então bora tomar. Bora tomar. Eu tava com todos os sintomas, vou tomar. Só que daí, depois que eu melhorei tudo, eu ainda continuei tomando 10 mil por dia durante alguns meses. Pois é. E é muito comum essa automedicação, embora... É justamente, é muito comum, cara. Infelizmente, muito comum. O povo brasileiro não gosta de ir no médico, a verdade é essa.